Eu sou José Rújo, sou o responsável pelos espaços da Comissão do Porto e é a primeira vez que estou a trabalhar com a UQN. Para mim é uma galhada surpresa, na medida que sei que é uma empresa jovem, mas percebi com muita dinâmica. Hoje vi uma coisa que não é fácil, montar uma sala e toda uma estrutura em um pouco espaço de tempo, uma coisa que vou ser sincera, que eu não acreditava que fosse possível com esta qualidade, está a correr com bastante agredibilidade e vamos ver se no final podemos todos bater palmas, continuar a bater palmas, à internet. A coisa que me agrada imenso, o que aliás sempre que me agrada em mim é trabalhar com gente de jovem, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, os técnicos experientes estão muitas vezes cheios de vícios.